Música Representante povo e reparlamento nacional, Rússio PNT, investiga o autor CIRNEB, estrago bandeira partido. Também a situação CIRNEB, bem implica a estabilidade nação. Música Nenemos deputado Bankara Fetelin, David Dias Jimenez mandati, Lamento Rosito Sauné, também estrago unidade liderança nação. Lamentável teve isso. Porque, às vezes, já não é que tem um partido, não é? Membro, mas não é, não é? Mas, nós temos lá, nós temos lá, também, nós temos lá gostos de uma independência de Timor, não é? O senhor, é uma coisa que gosta. Hoje, nós temos lá, nós temos agora misturados com o e-mail. Então, CIRALO, BATIN, para depois, o que estimula raiva, ira. Então, CIRALO, 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 CIRALO. E a Fátima Resson, deputado bancada Fretilin, Joaquim dos Santos, Roussuba Penitelli, assegura a situação de Rene, Rude Labelle prejudica a atividade de campanha. A Fátima Resson, deputado bancada Fretilin, deputado bancada Fretilin, deputado bancada Fretilin, e a Fátima Resson, deputado bancada Fretilin, deputado bancada Fretilin, deputado bancada Fretilin,